Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Fundo do Baú. Eu tenho certeza que você vai adorar a entrevistada de hoje. Já pode ir deixando o seu like, compartilhando esse vídeo e também se inscreve no canal se por um acaso você é novo por aqui. Bom, o nome da minha entrevistada é Solange Rochegrebe Frazão. Você já deve saber quem é, né? Ela nasceu no dia 28 de dezembro de 1962. Lá na Wikipédia aparece como apresentadora, modelo, atriz, mas não fala algumas das características mais importantes dela. É empresária e nacionalmente conhecida como Musa Fitness. Você sabe de quem eu estou falando, né? Solange Frazão, muito bem-vinda, querida. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar do Fundo do Baú. Lu, que prazer estar aqui, meu amor. Que apresentação linda, adorei. E é um prazer estar aqui falando, né? O fundo do baú é a coisa mais gostosa que a gente tem, né? As boas lembranças que ficam tão longe e a gente fica vivendo esse momento presente, momento presente. Então, eu estou até aproveitando, né? E relembrando aqui junto com vocês daqueles tempos bons, maravilhosos. Já fazendo uma viagem, né, Solange? Mas é isso que acontece. Quando vai buscar os objetos, né? A gente sempre seleciona três objetos e tem um quarto objeto exclusivo para os membros do canal. Então, se você quer ir a esse vídeo exclusivo, conteúdo exclusivo, torne-se membro. Aqui embaixo está escrito, seja membro. Mas o pessoal comenta isso, que só nessa busca, você já vai ali encontrando uma coisinha, outra, relembrando. E é isso, eu acho que é a gente valorizar tudo de bom que a gente já viveu, né? E que a gente, com o tempo, como você falou, com a correria, esquece, né? É, acaba esquecendo sim, Lu. E é tão gostoso você voltar o tempo, né? Eu falo muito nas minhas redes sociais sobre o tempo. Porque como hoje eu tenho 59 anos, eu conto muito a minha trajetória, né? Eu acabei de escrever um livro maravilhoso, chama Além do Corpo. E é um livro que diz muita coisa sobre a Solange Frazão que ninguém sabe. É além do corpo, né? E é muito gostoso. O que a gente vai fazer aqui é contar coisas além do que todo mundo já sabe. Porque tem muita coisa aqui que ninguém sabe. Ai, que ótimo. Queremos saber tudo. Eu quero começar, na verdade, entendendo... A gente não conhece, se conhece por Solange Frazão, nunca esse... Rochigrebe. É Rochigrebe que se diz? É, Rochigrebe. Pode ser Rochigrebe, porque aqui, nacionalmente falando, a gente tem que embrasileirar, né? Tudo bem. Apoio de março. É, mas na verdade, assim, o meu avô, ele é filho de alemães e é Rochigrebe. Então, assim, é um negócio que enrosca na garganta, que a gente não tem nem jeito para falar. E tanto que, quando eu fui Miss, né? Eu me lembro que eles colocavam Solange Rochigrebe. Aí ele... Como é que funciona esse nome e tal? E era tão difícil, né? Para pronunciar e tudo mais, que eu falei... Peraí, deixa eu pôr o Frazãozão? Que o Frazão é muito brasileiro. Então, vamos pôr o Frazão. E aí ficou o Frazão. O Frazão é de quem? Vem de onde? Então, o Frazão é por parte da mãe, na verdade, o Frazão é por parte do meu pai e o Rochigrebe é por parte da minha mãe. O Frazão vem de Portugal, né? Mas depois caiu aqui no Brasil e é um nome, assim, bastante conhecido. Tanto que hoje, quando a gente viaja para Portugal, a gente vê um monte de, por exemplo, restaurantes chamado Frazão, né? E a gente vê, assim, um monte de coisas com o nome. Que legal, que ótimo. Olha, você já deu uma dica aí, porque você já me contou, de um objeto que você vai mostrar. E talvez até a gente possa começar por aí, não sei, que foi o fato de você ter sido Miss São Paulo, né? E em segundo lugar no Miss Brasil. Acho que muita gente não lembrava disso, Solange. Não, não lembrava. Porque, assim, eu nunca coloco isso, né? Nas entrevistas. Eu não coloco isso, assim, nos meus livros. Nesse último eu coloquei, mas eu não coloco muito essa situação. Porque faz parte do fundo do baú, né? E a gente quer falar daqui para frente, na verdade. O que foi quando isso? Olha, foi em 82. Na verdade, assim, eu comecei a participar de concursos em 80. E aí eu fui ganhando alguns concursos. De beleza. Primeiro, de beleza. Então, foi o Miss Colégio. Aí foi Miss Zona Sul de São Paulo. Aí depois foi o Miss Olimpíadas de São Paulo. Porque eu sempre tive um corpo meio atlético. Então, assim, os amigos estimulavam muito, né? Vai, vai, participa, participa. Ah, você tem um cabelão. Ah, você vai ganhar. E pronto. Para chegar no Miss São Paulo, Miss Brasil, né? E aí eu passei por essa trajetória. Em 82, eu comecei a participar de concursos mais sérios. Que foi o Miss... Foi um concurso para poder entrar no Miss São Paulo. Que foi o Miss São José dos Campos. E eu ganhei São José. E aí, representando São José, eu fui para o Miss São Paulo, né? E foi, assim, o momento mesmo de princesa da minha vida, viu? Nossa, que delícia. Você é paulistana, né? Eu sou paulistana. Mas a gente, na época, tinha alguns parentes que moravam, né? Em São José dos Campos. E o Miss Capital, ele já tinha passado. Eu, por conta dos meus estudos, eu acabei perdendo o Miss Capital. Então, eu fui para representar São José, por conta da minha família. E acabei ganhando lá. E foi assim... Ai, meu Deus! Aquele glamour, né? Todo de Miss. Aquele tchauzinho. E todas as coisas maravilhosas. O que você acha que mudou na sua vida depois que você foi Miss? Ai, muita coisa. Eu acho que lá foi o início de algo que eu sabia que eu queria na minha vida. Porque ali, naquele momento, na década de 80, eu já sabia que eu queria mexer com o corpo, com o esporte, com a saúde. Eu já tinha isso em mente. Até mesmo para aproveitar aquele momento, né? E acabei entrando nessa... As academias nos Estados Unidos começaram a chegar e eles começaram com esse burburinho das máquinas que faziam exercícios, né? Os aparelhos e tal. E eu me interessei muito. Então, eu acho que... Eu sempre acho assim, Lu, que as coisas estão predestinadas, né? Então, eu acho que era para eu ser Miss, trabalhar nesse campo, para depois entrar no outro da saúde e continuar representando, né? Assim, a autoestima, a beleza, né? O autoconhecimento... Isso, o autocuidado da mulher, né? E essas coisas... É muito isso, Lu. Agora, cadê o objeto aí do Miss São Paulo que você separou para... Ai, vamos lá! Bom, primeiro, deixa eu mostrar um objeto, gente, que eu acho muito engraçado, porque hoje em dia é tudo biquíni, né? E assim, bem cavadinho. Olha como era comportado o maiô do Miss São Paulo. Olha, que comportávelzinho! Mas que bonito, bem a cara de São Paulo, né? Esse branco e preto, olha! É, branco e preto, bem a cara de São Paulo. É, todo grandinho atrás, tá vendo, Lu? Bem comportado mesmo. E assim, eu me lembro, deixa eu até ver se tem a marca. Lu, só um momento, 59, vamos pôr um binóculo aqui. Deixa eu ver. Ah, sim, Catalina. Eu não sei se você lembra, Lu, porque você é bem mais nova. Lembro sim, era a marca. Catalina, é a marca, né? Era a marca dos patrocinadores do Miss São Paulo, Miss Brasil, né? Então, assim, esse é um objeto, assim, maravilhoso. Esse é outro. Olha, olha! Lá na centro do maiô tem uma poesinha escrita, o que que é? Ah, tá! É o... Então, é a Catalina. Ah, é a marca. É como se... É um pássaro. É como se fosse um pássaro, sabe, Lu? Deixa eu ver se dá. Ai, meu Deus, peraí. Dá pra ver pertinho. Dá, tudo bem. Entendi. Ótimo. Ai, maravilhoso. Ai, então. E aqui tem outro, né? Então, era o patrocínio. Aí, a coroa, né? A coroa do Miss São Paulo, que, assim, eu acho que toda mulher, né? Pelo menos na minha época, no meu tempo, né? Sonhava com esse momento de você colocar essa coroa na cabeça. Ai, aqui tem história. E eu guardo com muito amor, Lu. Eu guardo mesmo. Não é joia, né, Solange? A gente... Não, não é. Não é brilhante, né? Não, não é brilhante, não é joia. Mas, assim, você vê o quanto é conservado, assim. Deve ser uma coisa, pelo menos, banhado. Porque tem muito brilho e já tem, imagina, quase 40 anos isso. Tá inteiro. E tem inteiro, não escureceu, ó. Tá bem dourado, tem muito brilho. Eu guardo numa caixa, né? É uma caixa com papel... Eles falam pra guardar, né? Essas coisas com papel de seda. Pra as coisas preservarem um pouco mais. Principalmente os vestidos e tudo. E aí, tem a faixa. Que ela é tão linda, né? Ai, tão representativa pra mim, ó. Ih, São Paulo. Ai, ela tá bem velhinha. Ela, não sei por que tem essa manchinha aqui, né? Que louca! Eu não sei, Lu. Mas eu acho que não. É de ficar guardadinha mesmo. E ela ficou, né? Mas eu coloco sabonete. Então, ela tá bem cheirosinha. Tá tudo dentro do papel silofane, papel de seda, né? Guardadinho. Aqui tem a data, porque é gostoso a gente lembrar a data. Ó, o ano, né? Muito linda. Nossa, que bonita a faixa. Muito linda, muito linda. Tenho muita saudade. Ai, que delícia. Muito bom, Lu. Só coisas assim. E eu até comentei aqui já da história do Miss Brasil. Só que esse, isso, essa história vai ficar pro quarto objeto dos membros do canal. Quem quiser, torne-se membro, ajude o canal, você colabora, você vira um parceiro nosso aqui, do canal Luciana Oliveira, contribuindo mensalmente com a gente. E, claro, em retorno, você tem algumas vantagens, entre elas, ter acesso exclusivo ao quarto objeto dos nossos convidados. Então, isso foi um abraço depois. Mas você falou que nessa época já você já tava estudando e tal. Você se formou já nessa linha de saúde de corpo em educação. Já, educação física. E o meu curso, por exemplo, hoje, meu filho, ele é educador físico. O curso é muito mais complexo, é muito grande, é muito maior, é muito... Mas, assim, na época eu quis fazer e eram três anos apenas, mas, assim, eu quis e era um sonho meu. Eu tinha, assim, alguns sonhos. Eu sempre fui uma menina muito sonhadora. Meu pai me conta, né? Meus pais me contam que eu sempre sonhava com coisas, assim, muito grandes. Então, eu sonhava em ter uma casa grande, eu sonhava em ter um carro bonito, eu sonhava em ter a coroa, em ser miss, em casar com príncipes, assim, sabe? Desse tipo. Mas aí... Romante! A realidade, né, Lu? Ela dá umas curvas, assim. Deixa que a realidade é outra. Mas, assim, eu sempre fui muito sonhadora. E é engraçado que, quando eu fui estudar, né, eu já tinha uma visão ampla, eu tinha um grande objetivo. Eu falo assim, eu falava, né, eu quero poder ajudar as pessoas. Eu quero poder ensinar as pessoas, né, a se cuidarem. Eu quero. Era um desejo, um grande desejo. E eu realizei esse grande desejo, né, hoje. em poder passar as minhas experiências, em ser inspiração para as mulheres. É muito gratificante, viu? Eu relembro, assim, de momentos maravilhosos que eu queria ser quem eu sou hoje. Então, ai, Lu, é uma coisa de Deus. Parece que é uma missão, uma grande missão, né? E eu estou construindo. Você acha que existe uma predestinação para as coisas acontecerem, né? Eu acho. Eu acho, Lu. Eu acho que, assim, as pessoas estão predestinadas. O médico para ser o médico, né? Eu não conseguiria ser uma médica. E, assim, todas as profissões, elas estão dentro das pessoas. Elas nascem com aquilo para cumprir, né? Então, quando algumas não se encontram, eu até falo, né? Eu falo assim, mas, assim, será que você realmente está fazendo o que você ama, o que você gosta? Porque, às vezes, a pessoa deixa de fazer algo que ela ama, que ela gosta, para, assim, seguir um desejo dos pais, para seguir um desejo de alguém. E não é o dela, e a pessoa não fica realizada, né? Eu sempre quis passar por onde eu passei, Lu. Eu fico muito realizada. Você é bem determinada, então, assim, você tinha um sonho. Muito. Pode falar que seria um objetivo até, né? Porque você não via como um sonho, acho que você já via como um objetivo, né? Essa é a diferença. Eu via. Exato, eu via. Eu tinha um objetivo realmente lá na frente, né? E eu falo muito isso hoje em dia, que as pessoas, elas têm que traçar metas a longo prazo, para que elas continuem a sonhar, continuem a batalhar dia após dia para aquele objetivo lá na frente. E, assim, olhando um pouco o meu passado, vendo hoje, eu vejo muito... Tudo que eu tenho hoje fez parte dos meus sonhos, né? E tanto que agora eu tenho outros sonhos, né? Para daqui mais 50 anos, né, Lu? Vamos ver. Uau! Passar do 100? Você acha que você vai passar do 100? Ah, eu acho que se eu continuar desta forma, se o mundo não parar, né? E se eu continuar conseguindo prosseguir desta forma, eu acho que eu passo. Mas, é, a gente encontra com umas pandemias e uns vírus meio malucos por aí, né, Lu? Mas a gente vai indo. Eu acho que o objetivo é chegar lá. Eu falo que a gente tem que trabalhar hoje a nossa saúde para pelo menos 30 anos depois, né? Não adianta você trabalhar para o verão, para o carnaval, para um casamento, para uma festinha que vai ter agora. Eu acho que você tem que projetar um pouco mais longa essa distância para você ter objetivos muito mais concretos, fortes. E trabalhar fortemente na saúde para isso acontecer, né? Não adianta você trabalhar só para o ano que vem. Eu acho que a gente tem que projetar mais para frente. E se, por acaso, eu virar estrelinha antes? Ok, tudo bem. Né? Tá valendo. Maravilhoso. Você tá, como disse, com 59 anos, três filhos, quatro netos. Você, recentemente, nas suas redes sociais, postou uma foto com uma diferença de 10 anos, né? Você ali de ir mostrando o corpo. E todo mundo impressionado como você consegue se manter. Muita gente dizendo que tá igual, né? Era o que você viu. Tá igual, tá igual. Ou seja, é uma conquista sua também isso, né? É uma conquista. Porque você bateu todos esses anos, né? Lu, é um grande desafio, né? Eu acho que você conseguir... Por isso que eu escrevi o livro Além do Corpo. Porque, assim, não é só o corpo. Mas o corpo, ele representa alguma coisa. Mas é lá dentro. É a mente. É a alma. É o nosso espírito mesmo. É a nossa disposição. Eu acho que é muito mais que o corpo, né? O corpo tá lá estampado porque, assim, realmente... Nós somos o que aplicamos nas nossas vidas, né? Então, assim, nós somos realmente o que comemos, o que fazemos de exercícios, o que descansamos, o que controlamos a nossa mente, o que equilibramos a nossa mente. Então, nós somos. E é gostoso quando o corpo aparece, porque o corpo é mais ou menos um reflexo, né? De todas as coisas que estão acontecendo lá dentro. Tanto agora, Lu, que eu estou fazendo para os cientistas um estudo. Logo mais vai sair esse estudo. Então, eu estou fazendo um estudo genético, um estudo de DNA, um estudo bem aprofundado, celular, para saber, assim, é um estudo até para o futuro, né? Por que a Solange de Frazão não aparenta a idade que tem? Então, eu descobri muitas coisas. Descobri que a minha genética, por exemplo, não é muito positiva, é ruim. A minha genética tem diabetes, tem problemas de coração, tem problemas de circulação, tem problemas, alguns problemas sérios de saúde, né? Então, a minha genética não é tão boa. Que bom que eu aplico a saúde diariamente. Porque eles estão querendo provar, né, os cientistas, Lu, que você pode reverter a genética, você pode transformar a genética. Então, muita gente, às vezes, nas minhas palestras, né, eu falo sobre a genética e tal, as pessoas falam, ah, mas sua genética é muito boa. Não, não, a minha genética não é boa. Eu é que sou boa. Eu é que vou lá treinar. Eu é que faz 10 anos que deixei o açúcar. Eu é que me corrijo diariamente para cuidar da minha mente, de mim. Então, é assim, Lu, é um grande desafio, né? Não é fácil. Eu, quando eu vejo essas musas fitness hoje, e as pessoas, às vezes, falam, eu falo assim, eu admiro todas elas, porque não é fácil. É uma dedicação muito complicada, né? Muito rigorosa, sabe, Lu? E você há muitas décadas, né? Então, essa é a diferença desse pessoal que está aí agora. E, de novo, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento que hoje já existe, né? É óbvio que elas têm o mérito, agora você realmente é uma inspiração desse pessoal. Você foi a primeira, né? Que aparece como musa fitness mesmo, essa coisa da ginástica e tal. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, né? É verdade. Aqui no Brasil não existia, né? E eu já tinha esse... Ai, essa ambição, porque eu acho bonita a ambição quando ela é positiva, quando ela é bacana, quando ela te traz, assim, uma garra, uma vontade de vencer, né? Então, a ambição, ela, nesse sentido, ela é muito boa. Eu me lembro, Lu, que lá na década de 80, 90, eu queria, eu, assim, às vezes via em preto e branco, muitas vezes em revistas, né? Na manchete, revistas muito antigas, a Jenny Fonda, a Cindy Crawford, que a Cindy Crawford, por exemplo, ela tem a minha idade, nós temos a mesma idade, e ela já apresentava aqueles programas de ginástica, né? E eu, assim, eu ficava desesperada, eu falava assim, meu Deus do céu, eu preciso desses DVDs, eu preciso disso. Aí eu conseguia as fitas VHS, eu conseguia os vídeos, e aí eu estudava ali, ali, e aí, Lu, o que que eu fiz, né? Meu primeiro trabalho numa academia, eu falei assim, eu não quero ir numa academia pequena, eu quero ir na melhor de São Paulo, aonde é essa aqui? Vou ir lá, bati na porta, falei assim, é o seguinte, eu tenho uma aula, meu método de ginástica espetacular, tá? Eu desenvolvi o meu método de ginástica para as mulheres, né? E eu me lembro que a pessoa falou assim, não, não, aqui nós já temos nossos professores, eram todos homens, nós já temos nossos professores, está tudo ok. Eu falei, então, mas é o seguinte, não precisa me pagar, eu vou ficar aqui três meses, aonde eu assino? Eu fico aqui três meses, eu quero mostrar para vocês a minha capacidade, a minha aula que não tem, porque assim, eu queria tanto mostrar, porque o que que eu fiz? Eu copiei algumas coisas lá da Jenny Fonda, da Cindy Crawford, mas eu desenvolvi o meu método, né? Aqui, brasileiro, com músicas do nosso país, e com o nosso rebolado, e tudo mais. E aí, Lu, eu montei minha aula de ginástica, aí o cara falou, tá bom, então vem, sexta-feira, sete da noite, você vem, Lu, eu lembro que eu comprei até um tênis, com muita dificuldade, com tênis novo, branquinho, e coloquei a minha fita, porque era uma fitinha, uma fita cassete, não é? Nome? Sim, fita cassete. é, e eu quis levar o meu som, porque o som da academia não era tão bom, eu quis levar o meu som, aquele somzinho que você carrega, né? E eu falei, vambora, meninas, aí eu fiz assim, como se fosse uma recepção para elas, chamava elas pelo nome, qual é o seu nome? Aí eu decorei o nome das meninas, e aí eu tive um contato, e eu já tinha meus filhos, assim, na verdade foi mais para cá, né? E aí foi em 90. Mas aí, meu amor, o que acontece? Eu estava empregada, desde a primeira aula, tinha senha para fazer minha aula, senha. Que sucesso, que sucesso. Não, e eu acho incrível também como você é determinada, né? Eu sou demais, e sempre fui. Eu me lembro, Lu, que meu pai, nesses concursos de Miss, o meu pai, ele estava muito endividado, sabe, Lu? Eu falo isso, assim, com tanto orgulho, meu pai estava, ele estava com alguns problemas financeiros, né? E aí foram chegando os concursos, e eu falava assim, papai, eu vou ganhar esse concurso, então, assim, não era assim, eu vou ver se eu ganho. Eu falava, papai, eu vou ganhar esse concurso, e eu vou trazer o dinheiro para o senhor, e eu vou trazer, nós vamos vender as joias, e o senhor vai pagar tudo o que o senhor está devendo. Porque ele foi passado para trás, eu lembro da injustiça. Então, eu não falava assim, eu vou ver se eu ganho, mas será que eu vou ganhar? Eu não falava que ia tentar. Lu, tudo na minha vida era assim, eu vou, eu vou trazer, eu vou conseguir, eu vou conquistar. E esse, todos os concursos, eu participei de nove, então, todos foram assim, eu vou ganhar, e ganhava. Aí, chegou no Miss São Paulo, eu olhei assim, dos lados, eu falei, ixi, esse aqui está mais difícil. Cada mulher linda, né? De toda São Paulo, assim, de todas as cidades próximas, né? As cidades, eu falava assim, gente do céu, cada uma linda, mas eu tenho um diferencial, eu tenho um sorriso que ninguém tem, e eu tenho o cabelo que eu já olhei aqui, ninguém tem o meu cabelo, então, eu vou jogar esse cabelo, e eu vou sorrir sem parar, até o final. Ai, Lu, não, só dava eu lá. Não, e eu assim, ai, tal, e vai, e aquele cabelão, e para lá, e para cá, e pronto, Lu, não teve para ninguém, ninguém, ninguém. Você precisa ver, ó, eu tenho até, eu guardei, Lu, até o papelzinho, mas não está todos os números, mas assim, tem uma, é, uma dedicatória aqui para mim, e uma pergunta que eles me fizeram, é, que eu tinha que decorar, né, qual o jornal mais conhecido de São Paulo, qual é o time de futebol mais querido de São Paulo, qual é o bairro, é, aonde as pessoas mais ricas moram, essas eram as minhas perguntas aqui. Ai, Lu, mas aí, eu respondia, tudo certinho, eu, olha, e sorria para cá e para lá, e era o Silvio Santos, que apresentou, ai, e o Silvio, então, ele ficou maluquinho comigo, ele falava assim, gente, mas da onde saiu essa moça, e eu era uma simpatia, assim, agradável, sorria o tempo todo, e aí foi muito bom, viu, Lu? Então, assim, eu trouxe o dinheiro para o meu pai, meu pai pagou as dívidas, e depois, no nosso quarto objeto, eu conto o finalzinho, né, surpresa. Tá ótimo, tá ótimo. Então, agora eu vou querer que você mostre o resultado dessa sua primeira empreitada como empresária, porque é isso o que você é, e você vê que desde sempre, você já chegou ali, você já estava olhando ao redor, já sabia qual que era o seu diferencial, né, do seu produto, o que eu tenho de diferente, onde é que eu tenho que investir aqui, como é que eu vou fazer essas pessoas me comprarem, entre aspas, né, e você alcançou esse seu objetivo de ser a Jane Fonda ou a Cindy Crawford brasileira, né? Ai, que show! Lu, então, agora para eu falar disso, o que acontece? Eu tinha esse grande sonho, grande objetivo, mas eu sempre quis ser o exemplo do que eu fazia, então eu acho assim, o médico, ele tem que ser o próprio exemplo, né, se é um dentista, o dente dele tem que ser lindo, se é um cardiologista, o cara tem que ser muito bom, então eu falava assim, eu, eu, eu como educadora física, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que estar muito bem fisicamente, porque eu tenho que mostrar comigo mesma que eu entendo do negócio, né, então eu sempre me cuidei, mesmo com os meus três filhos, eu sempre apresentei um corpo assim, né, aqui eu já tinha meus filhos, e aí o que que eu quis fazer, Lu? Eu quis fazer um DVD, né, em VHS, como as americanas faziam, né, então o que que eu fiz? Eu, eu fiquei guardando dinheiro, Lu, um ano, né, então para você ver, né, hoje eu falo muito para as minhas seguidoras, guardem dinheiro, guardem dinheiro, invistam, né, não gastam em futilidades, enquanto vocês não conquistarem os seus objetivos, né, então eu lembro que eu guardei dinheiro, eu fiquei assim, muito tempo sem comprar nada para mim, é, para guardar dinheiro para investir, então eu contratei uma produtora, a produtora gravou, é, quem fez essa capa foi o, ai meu Deus, por que que eu vou esquecer o nome dele agora, todo mundo conhece, o melhor fotógrafo de São Paulo, Chico Aldi, fez essa foto, mas aí, ó, guardei dinheiro para fazer a foto com o Chico Aldi, guardei dinheiro para gravar o meu DVD, e apresentar ele da melhor forma, né, e foi muito legal, sabe, Lu, foi o meu primeiro trabalho de empreendedora, eu acho, porque eu estava numa emissora, a emissora me contratou, né, a Rede Mulher, depois a Rede, de ver, e eu comercializei o DVD, o dentro da emissora, então foi assim, uma parceria maravilhosa, foi aí que começou a transformação da minha vida, né, e tudo isso, com muita certeza que ia dar certo, que ia fazer bem para as pessoas, e as pessoas, tem gente que treina esse treino até hoje, claro, vale para sempre, até hoje, para sempre, esse aqui, Lu, vou até mostrar também, aquele é o VHS, foi o primeirão mesmo, era o VHS, VHS foi o VHS primeirão, olha, gente, a gente tinha que ter o aparelho, né, para fazer, eu me lembro que eu fiz até promoção do aparelho, aí, pensando em mais coisas, eu falava assim, então eu vou falar com as Casas Bahia, ou a Mara Brás, né, para que a gente faça uma promoção, quem comprar o aparelho, ganha o DVD da Solange, e tal, então eu fui empreendendo, sabe, viajando, Lu, aí veio o próximo, quatro anos depois, mais ou menos, é, em 2002, eu mesma fiz também, contratei uma produtora, e fiz o meu primeiro DVD, né, que assim, nossa, esse DVD, foi praticamente um sonho realizado, porque eu comercializei tanto ele, também a pessoa tinha que ter o aparelho, e aí eu fiz várias promoções, a revista Boa Forma, fez uma parceria comigo, com esse treino, né, são 70 minutos de exercícios, exercícios maravilhosos, visualmente falando, Lu, depois, até se você quiser, eu te empresto para você pegar imagens, né, para vocês, foram feitas na praia, ai, eu sei que as coisas, eu estou precisando mesmo, ah, ah, bora, Lu, é seu, é, mas é que ele é meu, o último filme, claro, eu estou ligando, imagino, só para não perder a piada, não, mas, ó, ele já está no YouTube, com todos os exercícios, é, divididos, né, bom, mas é legal lembrar dessa parte, Lu, porque assim, não existia internet, não existia, YouTube, não existia nada, 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 vezes, nada, 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 não tinha nada, o meu computador parecia um astronauta, nossa, eu nem lembro, eu acho que eu tinha, não, enorme, não tinha nada, e, e assim, e eu comecei no momento, onde a mulher, ela não, ela não, não, não fazia muito parte desse grupo aqui, né, desse momento, e aí, então, eu abri muito para as mulheres, eu sei que eu abri esse espaço para elas, né, e assim, eu vim de uma época que não tinha musculação, não tinha esses exercícios, era ginástica mesmo, eu vim da Silhouette, a Silhouette, eu não sei se você lembra, a Silhouette, gente do céu, era a Joyce, que era a nossa treinadora para o Miss São Paulo, Miss Brasil, então, assim, era balé, né, eu, infelizmente, eu queria ter trazido, né, Lu, a minha sapatilha, mas eu não consegui achar aqui em casa, deve estar lá na casa do meu pai. Fiz balé até que idade? Eu fiz balé desde os 10 anos, até os 16, então, eu meio que, eu fiz todos os cursos de balé, me formei, né, e assim, eu fiz tudo que eu tinha na época, que era com a Rose Calheiros, o Jazz, balé moderno, aí eu fiz com a Joyce também, aí eu fiz o clássico, e eu me lembro que, assim, os meus primeiros trabalhos foram de professora de balé, com 13 anos eu já dava aula de balé, e meu pai fez uma, no quartinho que a gente tinha no fundo de casa, ele fez um espelho, uma barra, eu dava aula para as minhas amiguinhas, para eu poder comprar uma bicicleta, eu cobrava bem pouquinho delas, mas já empreendia, então, assim, eu acho que a gente tem que, desde sempre, prestar atenção no seu dom, né, no que você mais ama fazer, e fazer com muito amor, né, e dar tudo certo no final, né, Lu? Com certeza, com certeza, bom, de lá para cá, você acabou diversificando a sua atividade, focando, não apenas no corpo, vamos dizer, mais na saúde, de uma maneira geral, né, como é que foi essa transição, Solange? Olha, a transição, ela veio com, com a evolução mesmo, das coisas, né, porque assim, eu não, eu não, eu não podia dizer que só o exercício ia cuidar da saúde das pessoas, você tem que ter todo o tripé, então, você tem que ter um bom descanso, você precisa aprender a descançar, você tem que se alimentar de forma correta, você precisa ter uma mente equilibrada, para você poder juntar tudo isso e subir com a saúde, então assim, foi uma evolução, então o exercício foi uma grande força da minha vida, aí depois eu passei a me transformar num produto mesmo, num produto de credibilidade, então assim, as marcas começaram a me buscar, marcas de roupa, fitness, marcas de vitaminas, suplementos, né, material de atividade física em casa, então assim, isso cresceu assim, de uma forma muito grande, até mesmo, Lu, é engraçado, eu me transformei numa marca assim, de credibilidade, até mesmo, num bom colchão para dormir, então assim, as empresas de colchão me chamam, porque elas acham que à noite, a gente passa muito tempo ali, então, é bom você ter uma harmonia com o seu colchão, é verdade, é verdade, precisa, a qualidade do sono faz parte desse tripé que você falou do descanso, né? Muito, sabe? E é até uma boa parte, então a gente fica assim, oito horas ali, das 24, você fica oito horas, então assim, eu comecei a fazer parte de muitos produtos, né, produtos saudáveis que começaram a evoluir, a atividade física também que começou a evoluir, então eu sei que eu passo essa credibilidade, então as pessoas têm todas as musas fitness aí, né, à disposição, mas as pessoas quando elas me veem fazendo exercício, elas falam assim, ai, mas eu quero fazer o que ela faz, né? Porque ela tem muito mais... Você senta como ela, né? Porque é isso, você é a prova viva, né? Que funcionou. É verdade, viu, Lu? Funcionou mesmo. E aí veio assim, eu vim acompanhando, né, esse crescimento fitness, inclusive participando de várias feiras internacionais, né? Essas feiras grandes que eles fazem, né, com vários produtos fitness. Então assim, eu acompanhei tudo isso. hoje a marca, né, a Solange Frazão é uma marca, e eu represento ela assim, ainda, né, muito bem. Você tá vendendo hoje, Solange, o que você vende hoje? Olha, hoje eu tenho colar, é, eu tenho, eu tenho muitos produtos, né, que eu represento as marcas, mas os meus, hoje eu tenho o meu colágeno, porque eu estou atravessando a menopausa, e eu acredito que o colágeno é uma, é um grande apoio pra nós. Então assim, o colágeno, o extrato de amora, eu acredito por tudo que eu estudo e leio e vejo, que as frutas vermelhas, elas nos ajudam muito, né, pra nós, pros nossos hormônios, que a gente acaba, a natureza acaba derrubando. Então assim, eu fiz o meu extrato de amora, meu colágeno, deixa eu ver, deixa eu lembrar o que é mais agora. Ah, a minha linha de vitaminas, minha linha de produtos, de beleza, né, que é, desde a limpeza, a hidratação, até os serums, que eu estou junto com a Payô nessa, e por aí vai, fora, né, todas as vitaminas que as marcas me chamam, todos os shakes e suplementos, que eu estou com a Nutrawell, e é isso. Você come, você come bastante? Você come... Eu como bastante, eu como bastante, Lu, eu não, eu não faço dieta para emagrecer, por quê? Eu não quero emagrecer, eu quero manter a minha saúde, manter minha massa muscular, e o meu nível de gordura, né, esse nível, 15%, é bom pra mulher, é um nível que ela foge dos problemas cardiovasculares, né, ela foge da osteoporose e problemas de diabetes, e problemas até mesmo de ansiedade e depressão, então você manter o corpo com 15, 16, até 18% de gordura, é muito interessante. Isso você só descobre com avaliação de bioimpedância, e você descobre facilmente, né, quanto você tem de massa magra, quanto você tem de gordura. E é legal que, assim, na menopausa, a gente perde muito, a gente tem, assim, nós mulheres, a gente tem um declínio muito grande de perda de massa magra, né, e de perda de força, que é a dinapenia e a sarcopenia, então são dois problemas seríssimos que a gente tem na menopausa, a gente perde massa magra, por isso você vai atrofiando, por isso você vai perdendo a força, né, e você perde o músculo. Então, Lu, é o momento da guerra, é o momento de lutar contra, então, assim, vamos lá fazer musculação, porque é ali que você vai encontrar bons resultados para você manter o seu nível, né, de massa magra ideal, eu vou dizer assim, nem mais, porque quem me conhece pessoalmente sabe, eu não gosto de ficar extremamente fortona, assim, muito exagerada, e também não muito magra, então tem que ter um nível ideal para a saúde, e o nível ideal para a mulher é esse, é o que eu encontrei, né, então por isso que as mulheres me amam, acreditam no que eu falo, e meu filho me representa muito hoje, porque ele faz consultas online, até para o Japão, Londres, ele trabalha muito por conta, claro, do conhecimento dele, e da mãe, que ele treina e que ele cuida. E a professora física também? Sim, também, ele fez. As meninas, uma é arquiteta, a outra publicitária, também top de linha, maravilhosa. Todo mundo tem isso na casa? Não. As meninas precisam puxar a orelha. É mesmo, mais preguiçosas. Não, mas assim, elas, na adolescência, eram mais preguiçosas, agora que elas tiveram bebê, elas estão correndo atrás, sabe, Lu? Elas falaram, ixi, mãe, Solange, de ter uma mãe, vamos falar em português, claro, gostosa, que nem você, e de, não é complicado, porque, de querer ter essa comparação que existe, pô, minha mãe, de repente, com 60 está melhor do que eu. Existe uma cobrança, mas elas são tão minhas fãs, elas são tão minhas seguidoras, elas têm tanta honra em falar assim, ai, mãe, você é tão maravilhosa, você é tudo de bom, assim, como mãe, né, como tudo que você faz, né, então, assim, elas são tão minhas, nossa, como que eu vou dizer, assim, minhas fãs mesmo, elas amam tudo que eu faço, e eu faço com muito amor, e elas sabem disso, porque a gente convive, que elas falam, você é merecedora, né, de tudo que você tem, mãe, de tudo que você conquistou, e eu vejo, assim, não existe um pingo de ciúmes, um pingo de concorrência, é tudo, assim, muito legal, elas são super divertidas, e elas falam assim, eu não sou minha mãe. Já vai avisando, né? Eu só vou avisando, que eu não sou minha mãe. Na hora de chegar lá na piscina, do clube, eu não vou na praia, vai tirar a canga, já fala, eu não sou minha mãe, hein? Sem expectativas. Olha, mas assim, elas são lindas, tem corpo lindo, elas se cuidam, sim, a Tabata, nossa, agora, tá, todo mundo que segue aí, minhas filhas sabem, elas são muito lindas, e elas sempre se cuidaram. É que elas não são tão exageradas, né, como a mamãe, elas falam assim, ah, mãe, eu como sobremesa, de vez em quando, tá? Ah, mãe, eu falo, ah, deixa, deixa eu chegar aos 40, né, aí depois a gente conversa. Você não falou nunca, nenhum doce, nenhum chocolate, nada, nada. Olha, Lu, você sabe que hoje, hoje em dia, né, antigamente, por exemplo, vai há cinco anos atrás, eu comia de vez em quando, um casamento, um aniversário, alguma coisa, mas é que agora, tem tantos doces fit, né, tão gostosos, e eu acabo, eu acabo conhecendo essas marcas, e entendendo dessa culinária, que eu até vou começar a fazer agora no YouTube, entendendo tanto que dá pra comer tudo docinho sem o açúcar refinado, né, dá pra você substituir por alguns outros tipos de açúcares, por exemplo, o xilitol, até mesmo em alguns momentos colocar o açúcar de coco, né, e substituir um pouquinho, dar uma melhoradinha ali, né, no açúcar, mas eu acho que moderadamente, ok, não tem problema, não faz mal, mas eu quero ser aquela guerreira, que vai lá, e mostra que dá pra fazer diferente, e eu acho assim, dez anos sem açúcar, né, dez anos sem açúcar, e assim, não como, e o meu filho às vezes fala assim, mãe, não tem ninguém olhando, mãe, come, pode comer um pedacinho, não tem ninguém vendo, e eu falo, não filho, mas eu não como por mim, não é pra, né, não é pra mostrar, e é uma graça, porque o Luca mora comigo ainda, e ele vê essas coisas. Gostei dessa história, então, agora você vai agora pra cozinha? Solange, agora eu vou pra cozinha, eu vou, eu vou, Lu, olha que gostoso, eu não sei se, né, vai sair coisas assim, muito maravilhosas, deliciosas, mas, eu vou tentar, porque eu tento aqui em casa, né, então assim, eu trabalho muito com as castanhas, as nozes, eu acho que esse tipo de gordura é, é muito benéfico pra nós, né, então assim, o açúcar de coco, leite de coco, leite de amêndoa, então eu tô tentando assim, conhecer as farinhas, as farinhas de amêndoa, as farinhas de coco, pra, pra gente poder, é, tentar, é, inserir pra população, algo mais saudável do que a farinha branca, né, Lu, porque a farinha branca, ela, ela, é prejudicial, mas enfim, eu vou tentar, né, eu vou evoluindo com a nova era, e eu vou vendo se eu vou conseguir, né, vamos lá, eu vou tentar. Vai pro YouTube, é isso? No seu canal no YouTube? No meu canal mesmo, a gente já tá preparando uma produtora, e a gente já tá começando, assim, a investir. O nosso estúdio tá ficando pronto, é um estúdio que é uma cozinha, é, vai ter a salinha também, o bate-papo, Lu, você, prepare-se, porque nós vamos conversar muito sobre exercícios, e eu quero saber se você faz, e eu vou desafiar, eu vou desafiar as minhas convidadas, né, então, então, cada um na sua praia, né, Lu? E aí, vai ser muito gostoso. Estou animada na expectativa, acho que vai ser muito bacana, te desejo, vai ser surpreso desde já, tem previsão de quando? Obrigada, meu amor, é, na segunda, no segundo semestre, porque a gente tá ajeitando o nosso estúdio, né, mas assim, o tempo passa tão rápido, né, Lu? Eu acho que a gente ia tentar pra março, abril, mas é, tá correndo tanto tempo, e eu tive alguns, alguns movimentos agora, no começo do ano, que eu tive que interromper, mas a gente vai chegar logo, nós vamos chegar logo, tá a minha cozinha, delícia. Tá ótimo, ótimo, queremos saber. Antes da gente mostrar o último objeto, eu vou pedir pro pessoal deixar o like aqui, que tá curtindo esse nosso papo até agora, deixa o seu like, compartilha essa conversa nossa, tanta coisa interessante, importante, né, eu acho que a Solange, de fato, é esse símbolo que estimula a gente a querer mudar os hábitos, a querer adquirir hábitos mais saudáveis, melhores, pra gente ter uma vida mais longa e de melhor qualidade, é o que importa. É isso, Lu, porque assim, o importante não é viver até o sem, é viver bem até o sem, porque viver até o sem, é com muito remédio, é muita coisa ruim, né, doenças, doenças emocionais, né, muito grandes que hoje tem, a depressão, a ansiedade, então assim, eu tô querendo sempre uma proposta de longevidade mais leve, mais suave, e não é corpo, gente, é além do corpo, é o corpo, ele é só uma consequência que a gente vai gostar, de olhar no espelho, mas assim, não é o objetivo maior, né, a partir de agora. Ai, Lu, então, e aí esses aqui, né, o meu, a minha, eu tô achando aqui, gente, um diário, porque eu tô conversando com a Lu, né, faz tempo, e eu achei um diário, dia 20 do 11, de 1979, 79, tá? Uau! Nossa, Lu, você não acredita, na primeira página, Lu, tem aqui, eu fazia alguns trabalhinhos paralelos, né, por exemplo, eu trabalhei numa loja de vendedora, e eu fazia uns, alguns trabalhos como modelo, né, então assim, teste para Coca-Cola, dia 13, aí eu falei, falar com a Thalita, o cachê, 11 mil reais, pensa, 11 mil cruzeiros, sei lá, é, 89, é, gente, aí tem, dia 19 do 11, ligar pra Karen, ir pra Casa Bela, ver as roupas, tem umas coisas, Lu, que eu não tô entendendo, tem umas coisas, aí, primeiro namorado, ó, te amo aqui, e esse foi, não, meu primeiro namorado, meu primeiro amigo, é, olha, como eu posso, por em um espaço tão pequeno, um sentimento, amor e carinho tão grande, te amo, ai, meu primeiro namorado, que legal, que massa, não, e olha o que eu escrevia, eu escrevia tanto, Lu, tanto, olha a minha letra, olha a minha letra, gente, tudo, eu escrevia, é que ele escrevia, às vezes, aqui, né, mas, assim, eu já dei pras minhas filhas, lerem, né, ó, aí entrou 1980, como é que chamava o primeiro, o primeiro namorado chamava como? Paulo, ele foi o pai, né, das minhas filhas, eu acabei casando com ele mesmo, né, e aí, mas aí tinha brigas, aí eu escrevia assim, acabou, 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 nunca mais, nunca mais, não, não, e você não sabe, Lu, sabe como que eu chamava o diário? De fo, fo era assim, folha, então eu falava, oi folha, tudo bem? Mas era fo, oi fo, tudo bem? Imagina, eu começo, oi fo, foi horrível, como uma explosão dentro do meu peito, será que aconteceu, né? Por aí vai, e aí, Lu, eu tenho, 1980, 81, 82, ó, tudo com o mesmo, ai, umas folhinhas, umas flores, ai, meu Deus do céu, o que que é isso? Ó, uma carta dele pra mim, gente, e por aí vai, ó, e aqui, e ó, meu Deus, como eu escrevo, sem parar, olha, olha, gente, é muita caneta. Nossa, você já parou pra reler? É difícil ter tempo pra isso, olha só. Não, mas agora que você me descobriu, né, você que mexeu no meu baú, Lu, pode deixar que eu vou ler, viu? Eu vou ler na da risada. Ai, gente, e eu tenho, você não sabe, é que você me pediu, eu peguei esses mais antigos, mas eu tenho diários, também de uns tempos, assim, pra cá, né, então, assim, eu sempre gostei de escrever, mas eu acho que é errado, gente, é tão pessoal, e você vai deixar isso pro mundo, né, mas tudo bem. Mas você é isso, então? Não, agora não, agora eu não escrevo mais, tá, Lu? Agora sim, eu gosto de, eu tô preparando livros, né, pra eu escrever, eu escrevi esse, que foi o meu segundo livro, que é o Além do Corpo, né, mas eu quero escrever mais, mas assim, olhando esses livros, eu relembro, olha, eu até escrevi assim, eita, eita, tempinho bom, ai meu Deus, eita, tempinho bom, olha, dá pra ver, Lu? Eita, tempinho bom, ai meu Deus. Muito gostoso, muito gostoso. E o cheiro desses livros, não tá muito bom, né, tudo bem. 40 anos, né, 40 anos, tá bom, sobreviveram bem, é? É, é verdade, ou mais, né, Lu? Ai, eu quero te agradecer, o nosso papo tá ótimo, vai continuar, pra quem é membro do canal, tem aqui embaixo, seja membro, inscreva-se, é uma das vantagens que você tem, de colaborar com a gente mensalmente, de ser parceiro nosso, aqui no canal, a gente tem que presentear, né, retribuir essa confiança, e esse apoio que a gente recebe, e uma das maneiras, além do nosso encontro, que a gente tem encontros exclusivos, chat exclusivo, tem também o conteúdo exclusivo, para os membros do canal, então, quem é membro, segura aí, porque vai ter mais um objeto, só pra vocês, e pra quem não é membro, muito obrigada pela companhia, mais uma vez, aqui no canal, não vai embora sem deixar o seu like, deixa aqui o seu comentário, o que você achou do nosso papo, o que você mais gostou, dessa conversa com a Solange, o que você não sabia, de repente ficou surpreso, em descobrir, e deixa também sugestões, quem você gostaria de ver, abrindo o baú de recordações, conta aqui pra gente, Solange, que delícia, muito, muito, muito obrigada, viu, adorei, obrigada, meu amor, tudo de bom pra você, até a próxima, gente, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo, aqui no nosso fundo do baú. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho